Já pensou? Pegar um pequeno adaptador, ligar a entrada de carregamento do seu carro elétrico e poder utilizar a energia armazenada na bateria daquele carro para ligar inúmeros equipamentos das mais variadas potências? Você ligar geladeira, micro-ondas, fogão elétrico, lâmpadas e vários equipamentos com uma grande potência, utilizando a bateria do seu carro elétrico, você transforma ele num powerbank gigante, imóvel que você pode alimentar, além de todos esses equipamentos, ou até mesmo uma residência extraindo uma tensão de 220V, corrente alternada deste adaptador conectado à entrada de carregamento do seu veículo Isso é a tecnologia V2L e esse adaptador que você vai conhecer agora é o incrível adaptador Liga Tudo Vamos conversar e te mostrar agora esse adaptador Mas antes que eu peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir e participar do Salve com a Galera Não deixe de visitar as galerias de vídeo, aulas gratuitas sobre energia solar, off-grid, montagem, manutenção e muito mais Não deixe de ver como participar do sorteio de uma estação de energia solar portátil Bluetti, é B3A, mais uma placa solar portátil PV120 Lá no finalzinho do vídeo eu te falo E vamos agora conhecer esse incrível adaptador Vamos conhecer agora o adaptador, conhecer suas características e responder algumas perguntas Hoje nós temos aí uma variedade de carros elétricos com vários padrões de entrada de carregamento Então nós vamos também ter padrões diferentes de adaptadores com essa tecnologia tecnologia, inclusive tecnologias diferentes, V2L, V2H, V2G O adaptador desse vídeo aqui é o adaptador V2L para os carros que estão mais popularizados aqui no Brasil hoje em dia, que são carros da BID e da GWM, que é esse aqui que a gente está no vídeo É preciso salientar que essa tecnologia de descarregamento para utilizar a energia armazenada na bateria interna do seu veículo tem que estar disponível no seu veículo para poder utilizar esse adaptador E hoje aqui no Brasil, esses veículos da BID, como da GWM, já estão com essa tecnologia acoplada mas confira o manual do seu veículo para ver se o protocolo está disponível V2L significa aí Vehicle to Load, veículo para carga e tem que ter a função descarga para esse adaptador funcionar Como eu disse, essa tecnologia deste adaptador que está mostrando no vídeo é para carros da BID e GWM e facilmente você encontra esse mesmo adaptador para carros de outras montadoras Essa tecnologia V2L, Vehicle to Load, é uma tecnologia que permite o veículo elétrico EV que forneça energia elétrica para dispositivos externos, como residências, equipamentos de campo ou até mesmo outros veículos Sim, você pode conectar um carregador veicular com entrada 220 nesse adaptador que está saindo da sua bateria ou seja, um carro ajudando a carregar o outro Sobre tensão e corrente de saída Encontramos aí adaptadores com tensão de 220 volts e corrente de saída de até 20 amperes Eu disse até, existem alguns com 15, 16 e 20 amperes Esse de 20 amperes, corrente máxima aí, multiplicado por uma tensão de 220 volts significaria aparelhos até 4.400 watts de potência de saída Sobre a tensão do adaptador, cada veículo vai informar no seu manual qual a tensão de saída Existem em outros países que a tensão é 110 volts, 127 ou 220 Então, cada um tem que consultar o manual do seu veículo Se a tecnologia está acoplada ao veículo e a tensão de saída caso você conecte o referido adaptador Estou deixando aí para efeito de curiosidade O link desse adaptador para você dar uma verificada pelo Mercado Livre e também pelo AliExpress Eles vão informar os veículos que são compatíveis Geralmente BID e GWM Alguns com uma tomada de saída Outros com até 3 tomadas de saída O que facilita aí o uso Imagine você num camping com um adaptador desse ligado Podendo ligar as iluminações O seu micro-ondas Um fogão elétrico Outras cargas Ou até mesmo em uma residência Sim, é possível utilizar o seu carro com powerbank Para alimentar uma residência Bastando aí a potência consumida pela residência ser compatível com a potência máxima do adaptador Como vimos, alguns adaptadores podem chegar aos 4.400 watts 220 volts por 20 amperes de corrente É muita coisa, viu pessoal? E conforme disponível a informações em vários manuais Sim, a corrente é alternada Vai transformar de DC para AC Por isso que essa tecnologia já tem que estar embarcada no veículo Tem que estar disponível para você só conectar o adaptador E extrair essa tensão, essa corrente da bateria do seu veículo Esse foi o adaptador V2L Que a gente quis aqui apresentar para os amigos do canal Para ficarem conhecendo essa tecnologia E quando adquirirem seus veículos elétricos aí No presente ou no futuro Saber que você vai disponibilizar desse tipo de tecnologia Para socorrer ou sua casa Ou você em uma viagem, um camping Ou outras situações como aí na pescaria Querendo ligar uma geladeira, um frigobar Ligar seu fogão de indução ali Para já fazer a fritada Também está disponível aí Plugar e utilizar uma parte da corrente Da bateria aí do seu veículo elétrico Chegou, chegou, chegou os adaptadores aí Com tecnologia V2L Para você transformar seu carro elétrico em um power bank Já não precisamos mais pegar uma bateria Usada aí do carro, do veículo Para usar como power bank Usar no nosso sistema off grid Já tem um adaptador para quem tem o carro Usar o próprio carro Mas, se a gente achar uma bateria Vai ter vídeo novo no canal Sobre esse assunto Vocês vão ver o sisteminha montado já Com a bateria veicular Vai ser top Mas, agora foi o adaptador Para quem tem o carro Precisa utilizar como power bank Ligar até uma residência Você pode ligar até uma residência Na saída Com uma potência corrente Compatível com a saída desse adaptador Viu, pessoal? Vamos ver agora quem foi Foi o seu primeiro do vídeo passado Que garantei o salve E quero agradecer o amigo Cláudio Que entrou em contato com o canal Após o vídeo passado do amigo Antônio Lá do Piauí E ele disse Consegue aí o telefone O e-mail O endereço do amigo Antônio Lá do Terezinha no Piauí Que ele vai mandar Já pegou todos os dados Vai enviar um MPPT SRNE Lá para o amigo Antônio em Terezinha Para aperfeiçoar o sistema aí De criação de peixe Top demais Antônio já passou os dados Para o amigo Cláudio Muito obrigado amigo Cláudio Veja Aí solidariedade Disponibilidade de informação Gerando solidariedade De um lado e do outro Ou seja Tudo maravilhoso Muito obrigado a todos vocês Amigos do canal Que se preocupam aí Com nossos amigos também Por isso que eu digo Muito importante vocês enviarem aí Os videozinhos do sistema Para a gente aqui no canal Mostrar e compartilhar Essas informações com os amigos E aí, a partir do vídeo Vem a ajuda de outro amigo Inscrito Top demais Vamos lá Nosso amigo Ronaldo Do Curitiba No Paraná Carlos Coxa São Luís Do Maranhão Olha, não deixe de entrar No grupo de desconto Do Tele Nem do WhatsApp não Hoje mesmo chegou Um controlador desse aqui Stock no Brasil Da X-Controller Muito top Só fala mal Quem não sabe configurar Ainda estou devendo Vou fazer um videozão Desse bicho aqui Utilizando no dia a dia Fala que é o 4 Faço um boato Muito top Está com o estoque no Brasil Aí, lá no grupo de desconto Eu botei o link Também deixei aqui Na descrição desse vídeo Muita gente erra Na hora de comprar Porque clica em cima Aí o estoque no Brasil Às vezes é só duas versões Está na de 60 e na de 80 amperes E quando você for clicar no frete Aí você clica lá no frete E tira lá Envio China E bota Onde tem envio Brasil Aí às vezes tem a opção Vamos lá, SEDEX 30 reais a mais Ou encomenda normal Frete grátis Tem que mexer nas coisas No anúncio Para poder aproveitar as promoções Beleza? Vamos lá Quem foi agora? Fabiano Pinheiro Macacu no Rio de Janeiro Franco Inclalvorado no Rio Grande do Sul Jorge Luper Lândia Minas Gerais José Não, Roger Rodrigues Garcia Lá de Cuba E só assistindo os vídeos do canal E mostrei meu sistema aqui Diretamente da ilha lá de Cuba Grande abraço